Você sabe que a gente tem aqui uns animais que andaram me ligando até de Hollywood, né? Porque vão virar celebridade. Só falta o tapete vermelho. Tá na mão, Matheus? Então vamos lá. Celebridade Pet Noir. Olá, prefeito Paulo Serra com a deputada Ana Carolina, a Maria e o Fred. Enfim, eles sempre falam do Fred. Cada entrevista que eles dão, eles falam do Fred. O Fred que, inclusive, foi resgatado de maus tratos e abandono. O prefeito falou que é agora que ele está começando a ter uma sintonia com o prefeito. Porque, como ele deve ter sido maltratado por homem... E é muito legal, eu acho esse caso emblemático, porque a deputada Ana Carolina, de fato, ela tem a causa animal dentro do coração dela. Eu sempre falo para todo mundo sobre o programa Moeda Pet, que você troca reciclado por ração, para que ajude as pessoas. É um projeto inovador na cidade, né? É, não. E, assim, hoje, na cidade de Santo André, todos os animais são pet-friendly. Todos os parques, perdão, são pet-friendly. Enfim, a causa animal ganhou um grande destaque na gestão do prefeito Paulo Serra e também com muito comando pela deputada Ana Carolina. Então, é isso aí. O Fred participando das atividades oficiais do município. A Darcy Brock, ela é viúva do meu vô. Ela é madrasta do meu pai, ela é viúva do meu vô. E, quando ela ficou viúva, ela pegou um outro bichinho e, com o falecimento dele, ela ganhou o Francisco. E é a paixão da vida dela. E ela diz que não viaja, que não faz nada por causa do Francisco. Eu falei para o Marcelo, a gente tem que achar uma forma de alguém, de você achar alguém para cuidar um pouquinho do Francisco. Mas ela conversa com ele que nem gente. O ex-vereador de São Caetano do Sul, o Gerso Sartori, que já foi presidente da Câmara, ele estava lá inaugurando sábado o Clube 7 de setembro com o prefeito e ele foi acompanhado pelo Pipo. Diz que sábado e domingo ele não pode sair sem o Pipo de jeito nenhum. A Nara Lousada com o Noah. O Noah foi uma adoção que eu consegui fazer para a Nara há 14 anos atrás. O Noah estava sendo abandonado porque ele estava sendo cuidado por uma moça que virou usuária de drogas. E a Nara cuida dele brilhantemente. Eu sou absolutamente grata à Nara por tanto amor que ela dá ao Noah, graças a Deus. E agora ela também recebeu a Liloca, recém-adotada. Então são dois pretinhos, um casalzinho e estão com ela aí fazendo a alegria da família. A Monique que faz aniversário hoje, ela com os filhos e o marido e também a Mica. A Mica dá uma olhada quanto beijo ela já ganhou. Beijo e Monique querida, feliz aniversário, adoro você demais. É isso aí. É isso aí. A Isa. A Isa com a Pituca, o Buddy Guy, a Pérola, Pulga Maria. Pulga Maria, tem nome duplo. A Caramelo, que é a Pulga Maria. Tem a Caramelo. E também a Isa, ela é protetora de Santo André. Ela faz parte de uma ONG, inclusive. E faz um trabalho muito bonito junto ao Fórum e junto ao Colégio Singular. O Elvis, do Edu Persequilo. Olha a carreirinha de dente dele, que coisa mais linda. A Brisa, do Matheus, sorrindo para a foto do Matheus, que é da nossa produção e da Heloísa, namorada dele. A Lucia Luna, que é da Juliana. A Juliana Vendramini, que também é da nossa produção. Olha que coisa, que sintonia. E a minha duplinha, né? Do barulho. Falando em sintonia, né? Não, é impressionante. Ele não faz nada que esse aqui não autorize. Mas ele enche o saco do maiorzinho o dia inteirinho. Só que a hora que esse aqui se enche, ele diz, basta. Aí esse aqui fica bem pianinho. É isso aí, eu adoro fazer esse quadro, porque ele relata exatamente o que é os animais para a gente. É muito amor, né? Sim, não tenha dúvida.